E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Então, há uns dias atrás, eu e minha esposa, que estávamos de boa em casa, aí eu fui para a cozinha. Aí comecei a pegar uma pimenta que estava na geladeira, coloquei no liquidificador, fui misturando algumas coisas, mas ficou excelente. Ou seja, ficou uma maravilha. Aí, conversando, ela falou assim, por que você não faz a receita desse molho de pimenta? Eu falei assim, tá aí, vamos fazer. E hoje nós vamos fazer um legítimo molho de pimenta, que é uma maravilha. Acompanha com a coxinha, com o caldo, da maneira que você quiser. Tem gente que come até com estrogamof. É isso mesmo. Então vamos lá. Mas antes de iniciar nossa receita, dê um like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito, tem uma barrinha aqui embaixo, na sua direita. Clica lá. Inscreva-se no nosso canal. E nos siga no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Agora sim, vamos à nossa receita. Então pessoal, aqui nós vamos estar utilizando 400 gramas de pimenta dedo de moça. Aqui eu já tirei o talinho dela. Aqui nós vamos colocar no nosso liquidificador. Vamos estar também utilizando 500 ml de óleo. Ok? Também pode ser utilizado azeite. Só que vai ficar mais caro. E o resultado final vai ser o mesmo. Aqui nós vamos estar utilizando uma dose de cachaça. Vamos estar utilizando também 200 ml de vinagre de álcool mesmo. Aí agora, nós vamos dar uma batida nesses ingredientes. Olha pessoal, olha que cor maravilhosa que já ficou o nosso molho. Agora, nós vamos acrescentar aqui 5 dentes de alho. Vamos estar acrescentando 1 cebola. Aqui eu piquei para ajudar na batida no liquidificador, para não forçá-lo muito. Vamos acrescentar 1 colher de sopa de páprica. Que também vai dar um sabor especial em um tchan na nossa receita. Uma coloração. Aqui vai ser opcional. Eu estou colocando aqui 1 colher de chá de fumaça líquida. Que vai dar um sabor defumado na nossa receita. E vamos estar utilizando aqui pimenta do reino em grão. Agora, vamos bater novamente. Então pessoal, bati 3 minutinhos aqui. Olha que maravilha esse molho. Rápido de fazer. Olha. Agora, nós vamos colocar no pote e voltamos mostrando o resultado da nossa receita. Então pessoal, olha aqui. Olha a textura do nosso molho. Olha aqui. Que maravilha. Agora, nós vamos colocá-lo no pote. Olha aqui. Onde nós vamos deixar conservando. Porque no pote de vidro, ele conserva muito mais tempo. Ok. Agora, nós vamos colocá-lo todos no pote. E voltamos mostrando o resultado final. Então pessoal, olha o resultado da nossa receita. Olha a cor desse molho. Que maravilha. Eu e minha esposa já experimentamos ele aqui. Ficou um sabor maravilhoso. Mais uma dica do Cozinhando Comorete. Aqui, ele nos rendeu 1,7 kg de molho. Que foi fenomenal. Então, essa é mais uma dica do Cozinhando Comorete. Para aquele toque especial naquela carne. Naquele caldo. Onde você achar melhor, essa pimenta vai bem. Fica essa dica. Mas antes de terminar. Clica na fotinha. Inscreva-se no nosso canal. Dê um like nos nossos vídeos. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.